Música Tudo bem? Não molha. Pode abrir. Nós temos um motel, Norman Bates. Estava esperando você. Olha, Norman, eu passei o dia todo fazendo isso tudo. Eu vou comprar umas coisas. Bom jantar. Mãe. Você disse que queria que eu tivesse uma vida aqui. É sim que tem uma. Norman, não perca a calma comigo. Eu só estou cuidando de você. Motel Bates. E mandei fazer em azul. É a sua cor favorita. Que legal, mãe. É. Sou uma idiota. Mãe, o cara te atacou. Acho que é profundo bastante. Mãe, o cara te atacou. 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 Mãe, o cara te atacou.